Música Edifício Ministério de Comércio e Indústria na Kono Rolishu, mas que este é o estado do Barak, mas utiliza o fato de que se refere. Harei Rousiliur, Edifício Ministério de Turismo e Comércio e Indústria, edifício de Rousiliur, 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 Ministério de Turismo e Comércio e Indústria, Secretaria de Estado e Ambiente, Ministério de Petróleo e Minerais, Centro de Logística Nacional, não se luta. Observação de Jemem e edifício refere-se a tudo. Liso nebe, la soia e fatia em uma canela, aqua mamoc, cigarro rohan, plástico não se luta. Inclui mos, bedalam, ar condicional lá e não é bem na lição de edifício refere. Pior lição, liso nebe na clécar no be, nebe na lição, no be, se quedas, cantina nebe, cada loron atende funcionários e no café não é meu dia. Equipa cobertura, Jememem. Tchau.